Paz pública, isso mesmo que o Lucas trouxe pra gente. Lucas, meu amigo, então é isso. Como é que você tem observado que as pessoas por aí, as pessoas que acompanham o caso, que estão diretamente ligadas, como é que eles receberam essa informação de que ela voltaria pra prisão? A gente sabe como é que foi esse movimento de ontem, realmente como se ela fosse um marte que tivesse sido presa injustamente e agora ela retorna porque descumpriu uma ordem. Como é que isso está repercutindo por aí? Bom, Raquel, há uma apuração do portal Metrópolis trouxe que no momento que Deolane teve dimensão de que voltaria à prisão, voltaria ao sistema prisional pernambucano. Ela pediu calma, pediu paciência às irmãs, portanto, na perspectiva de que tudo deve se resolver. Também a defesa tem tentado um habeas corpus com relação à mãe da Deolane, que é a Solange Bizerra e a defesa da Solange Bizerra alegou, inclusive, que caso esse habeas corpus realmente não consiga algum sucesso por meio da justiça pernambucana, deve-se até mesmo tentar por meio do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. Então, nesse momento, por parte da defesa, existe essa tentativa realmente de acalmar as coisas, fazer com que o processo siga com seus trâmites legais. E agora, de fato, Deolane vai para o Agreste de Pernambuco, 280 quilômetros da capital pernambucana. É uma distância considerável, como eu disse, considerável até mesmo de Caruaru, que é uma das cidades mais importantes do interior de Pernambuco. E com relação também, eu acho importante trazer esse detalhe, com relação...